Olá, meu nome é Wink e hoje é dia do meu pai me levar para dar uma cagadinha na calçada do vizinho. O matinho, melhor não, aqui é a minha calçada, vou fazer só um xixi. Eu sei atravessar a rua sozinha, mas meu pai não gosta, ele fala que eu sou doidinha. Eu tenho um filho que mora nesse portão branco, eu acho que ele não está em casa ou está dormindo. Eu tenho que encontrar um local perfeito para dar aquela barrigada sinistra. Calhe a boca, caramelo. Esse matinho está com um cheiro bom, mas vou tentar encontrar um lugar melhor.